O príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, esteve em Lorena, importante e histórico município do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, sendo recepcionado pelo prefeito, vereadores, secretários, clero, empresários e sociedade local e da região, na entrada da cidade. Em seguida, o cortejo com batedores da Guarda Civil se dirigiu ao restaurante Castelinho, no centro da cidade, utilizado também como salão de eventos. O príncipe recebeu presentes e tirou inúmeras selfies, cantou-se os hinos de Lorena, da independência do Brasil, entre várias outras atividades. Em seguida, todos se dirigiram para uma praça com uma imensa e centenária figueira. Consta que Dom Pedro I teria repousado em sua sombra, quando de sua vinda a São Paulo, poucos dias antes da proclamação da independência, às margens do Ipiranga.